Música Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz e Clínica Sampo, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço Olá Maita, bom dia a todos que estão assistindo o seu programa é um prazer, um imenso prazer estar aqui mais uma vez com você vamos falar sobre óculos a partir dos 40 todos vão usar óculos a partir dos 40? necessariamente sim, mas cedo ou mais tarde vamos usar óculos pra perto paciente com miopia ou astigmatismo, eles demoram um pouco mais para usar óculos de perto mas o paciente com hipermetropia ou paciente que não usa óculos a partir dos 40 ele tem uma grande chance de logo após os 40 um pouco antes ou um pouco depois de começar a ter dificuldades para perto ler, escrever, colocar a linha na agulha então são necessários óculos para perto isso é chamado de presbiopia presbiopia vem de presbítero, que significa a pessoa mais velha da igreja, por exemplo então presbiopia é o envelhecimento da visão necessita de grau de aumento para perto todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos usar óculos pra perto mais uma vez obrigado e bom dia a todos todos nós, vamos lá